Nós estamos aqui, Tony Nupinos, na nossa operação aqui. Até agora, quatro pessoas detidas, três por envolvimento ao tráfico de drogas e uma pessoa aqui envolvida com receptação de celular. Estamos indo para a base agora para fazer o levantamento do celular, ver a vítima e fazer todo o procedimento de polícia judiciária. Mais uma operação de sucesso aqui da Polícia Civil. Parabéns a toda a equipe aqui, que sempre empenhada e trabalhando muito aqui em prol da sociedade. Hoje, nós fizemos dois flagrantes. O setor de investigações, brilhantemente, como sempre, efetou uma prisão hoje logo de manhã, de descumprimento de medida protetiva. E um pouco mais tarde, nós logramos isso de premiar um canalha de um pedófilo, que é funcionário de escola. E tinha milhares de fotos pornográficas de crianças e adolescentes no seu computador. Ele estava assediando alguns adolescentes, buscando sexo. E no dia de hoje, brilhantemente, a equipe de investigações da unidade conseguiu prender esse canalha. É menos um abusador de criança, é menos um canalha na rua. E no dia de hoje, brilhantemente, a equipe de investigações da unidade conseguiu prender esse canalha. E no dia de hoje, brilhantemente, a equipe de investigações da unidade conseguiu prender esse canalha.